Obrigada, Raoni. Olhando para todo esse cenário nosso, inclusive essa curva de juros ali esticada, trazendo a ponta longa ali, juros acima de 11,9%, enfim, queria entender um pouco da sua leitura. Como você tem avaliado o impacto desta tendência, inclusive, sobre a capacidade de investimento das empresas brasileiras? A gente pode ver uma retração nos investimentos de longo prazo no país? Ô, Paula, a curva de juros, ela sobe por conta de incerteza. E, a meu ver, a questão fiscal do Brasil, ela é o grande driver para isso. Esperava-se ano passado, déficit zero. Ficou muito longe disso. Agora fala-se sobre o potencial superávit só em 2026. Olha só, né, como o discurso do governo, ele já foi alongado. A estratégia da relação com entradas menos saídas, né, de receita menos despesas, ela está muito longe do que havia sido previsto. Isso acaba empinando, né, jogando a curva de juros para cima. Juros mais altos, isso piora naturalmente o acesso ao crédito. Com o crédito mais alto, as empresas investem menos e a gente acaba tendo uma... Talvez, a palavra ainda não é, ainda é um pouco cedo para falar, uma retração, mas as empresas, elas têm um apetite menor por investimentos. Então, essa é a realidade que está acontecendo. Não é à toa, né, que os títulos públicos, eles estão aí acima de IPCA, mas acima de 6%. O Raoni, e em relação à alavancagem, né, de muitas empresas, tem-se uma grande expectativa, havia-se antes, né, uma grande expectativa, inclusive, que o cenário pudesse melhorar se, de fato, a gente tivesse aí juros menores para essas empresas que estão muito alavancadas, que precisaram também, né, ali fazer aí uma alavancagem financeira nos últimos anos por conta do cenário econômico como um todo. Mas agora, né, com essa possibilidade, a gente está vendo o quanto essa questão do fiscal pesou bastante, os juros ali longos, ficando nesta tendência, essa variação, né, de fato, deve atrapalhar aí muitos setores que têm principalmente alavancagem. Quais setores, na verdade, você acha que podem ser mais impactados? Perfeito. A taxa de juros, ela afeta todos os setores, mas com diferentes intensidades. Então, chegando na sua resposta, vou colocar um setor cujo impacto, ele é sentido, mas um pouco mais lento. Construção civil. Vamos falar sobre vendas de imóveis. A pessoa, ela vai comprar o imóvel, ela faz um financiamento de 30 anos, é óbvio que a taxa de juros, ela impacta. Mas é uma dívida muito longa. Agora, vamos olhar empresas alavancadas, como você muito bem colocou, como empresas que precisam de muito capital de giro, empresas de varejo e e-commerce. Essas empresas, como elas são muito endividadas, qualquer alteração para cima ou para baixo da taxa de juros traz impactos significativos para elas já no próximo mês. O efeito de curto prazo, ele é muito grande. Então, com a não redução da taxa de juros nos Estados Unidos, que isso também impacta a redução da taxa de juros aqui no Brasil, com essa sinalização cada vez, ou melhor, com essa falta de sinalização de quando acontece, qual será a magnitude, isso vai impactar negativamente essas empresas mais alavancadas, como as empresas de consumo, que possuem altos graus de alavancagem, via de regra. Olhando para essas empresas de consumo ali, de fato, eu queria entender um pouco, que você, se puder aprofundar ali até um pouco mais, como que você vê os impactos? É um setor que também tem sofrido já bastante há muito tempo. Há ali oportunidades, de repente, até mesmo mais num longo prazo de recuperação? Enfim, como que você tem olhado para esse setor especificamente? O setor de consumo, ele é extremamente delicado. O consumo, ele representou algo em torno de 27% do PIB no ano passado. São mais de 10 milhões de pessoas que fazem parte da força de trabalho, segundo o IBGE, desse setor. Apesar da grande representatividade do PIB, grande representatividade na força de trabalho, é um setor extremamente delicado. Tanto por fatores endógenos, que fazem parte do setor, assim como fatores exógenos. Alguns exemplos. É um setor que ele não traz fidelização. Então, as pessoas, elas estão a todo momento, o consumidor, numa procura pelo preço menor. Então, tem uma pressão grande por custos. Ao mesmo tempo, uma necessidade de inovação, de tecnologias. Eu vejo uma tendência sobre as questões ISD, que isso também acaba tendo um custo de implementação. Assim como os fatores exógenos. Desemprego, câmbio, taxa de juros, acesso ao crédito, instabilidade política. Então, é um setor que ele sofre de todos os lados. Tanto do que está inerente ali ao setor, assim como em fatores externos. Então, é um setor que, apesar da importância dele para a sociedade, para o PIB, é um setor que, eu como investidor, eu fico de fora dele. E a gente, olhando para os últimos dois anos, a gente vê grandes nomes sendo dizimados pelo mercado. Magalu, Americanas, é um caso que, mesmo com dificuldades do mercado, conseguiu ainda colocar uma fraude contábil no meio da história. A gente vê a dificuldade que Casas Bahia, ela está tendo aí com capital de giro, com alavancagem. Acabou de fazer um reperfilamento das dívidas da empresa. Então, é um setor muito delicado. É um setor do qual eu prefiro não ter posição. Inclusive, nesses fatores externos que você coloca aí, exógenos, a gente não pode deixar de considerar a China também, né, Raoni? Chegando aí com uma concorrência grande para esse setor, principalmente aí de moda, né? O investidor brasileiro que não acompanha a China, a chance desse investidor não entender o que está acontecendo no mercado e perder dinheiro, ela é muito grande. No ano passado, o Brasil registrou um superávit muito grande, recorde no saldo comercial de 98,8 bilhões de dólares. Esse valor, Paula e ouvintes, cerca de um terço veio da China. Então, olha o peso da China para o Brasil. O que está acontecendo de forma mais midiática em relação à China é o efeito de empresas como a Shein no mercado de moda. Uma das grandes dificuldades de uma empresa na internacionalização é a adequação à cultura, à forma de comunicação, ao que as pessoas de fato precisam. Só que a Shein, ela fez diferente. Ela entendeu o que o brasileiro quer. Ela chegou no Brasil em 2012. Os últimos dados que eu tenho da empresa é que ela já opera em parcerias com mais de 300 fábricas no Brasil. Ela tem meta de utilizar mais de 2 mil fábricas no Brasil. E saiu, acho que foi ontem, ou antes de ontem, que ela fechou, por exemplo, com a Débora Seco, que é uma atriz super famosa no Brasil, para fazer uma campanha para o Dia das Mães. Então, perceba que ela não está trazendo a comunicação da China para o Brasil. Ela está utilizando a Débora Seco, dentre outros grandes nomes do Brasil, para falar com brasileiros com coleções feitas no Brasil numa estrutura de custo muito baixa. Em junho do ano passado, ela já havia superado o volume de vendas da Marisa, uma empresa com décadas de história do Brasil. Em pouco mais de um ano, ela superou uma empresa com décadas aqui no Brasil. Então, o setor de moda é um setor muito delicado com essa presença da China. E mesmo com algumas tentativas de dificultar a atuação de empresas, como a China no Brasil, como alteração do ICMS de 17% para 25%, algo que está em discussão para compras abaixo de 50 dólares, a forma que essas empresas estão chegando no Brasil está sendo tão grande, tão avassaladora, que é algo bem preocupante para a indústria de moda do nosso país. Raoni, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, não tem como não falar contigo também pensando ali em estratégias de hedge, queria abordar um pouco desse tema ali, nesse cenário de portfólio, nesse cenário de incertezas, olhar para o portfólio ali especificamente com hedge. Para quem não tem, faz sentido montar alguma estratégia agora? Ainda daria tempo? A gente fala muito em hedge e compara ali com o seguro, a gente tem que fazer antes de ter de fato o problema, mas no cenário agora, a pessoa está vendo essa curva estipando, a possibilidade aí de fato do Ibovespa continuar de lado, faz sentido fazer agora? Paula, renda variável, ela recebe esse nome porque os preços sobem e caem, mas ela não precisa ser tão variável assim. Uma das formas da renda variável não ser tão variável assim é por meio de instrumentos de seguro, como por meio da simples compra de uma opção de venda, tecnicamente chamada de put. Nada mais é do que o direito que o investidor adquire para poder vender o seu ativo de um preço pré-estabelecido. Ou seja, comprei uma ação por R$ 30, quero comprar o direito de vender essa ação por R$ 28. Ou seja, se ela cair para R$ 20, o investidor tem a segurança de vendê-la por R$ 28. Nesse caso, ele levaria um prejuízo? Levaria um prejuízo, mas um prejuízo limitado, um prejuízo sabido no início da operação. Mas aqui vale um respeito à estratégia. Aqueles que estão comprando boas empresas, com bons fundamentos, com horizontes de 3, 4, 5, 10 anos, esse é o meu estilo operacional. Uma correção da Bolsa de Valores que estava a 135 mil pontos e muitos falam, nossa, o Mar Vermelho, a Bolsa está a 125 mil pontos. A Bolsa estava a 60 mil pontos há 2 mil anos. Há 2 mil anos, desculpa, há 2 anos. Então, estamos muito longe de estar em um cenário horrível, como algumas pessoas acabam ventilando. Eu estou vendo como uma oportunidade de fazer algumas outras aquisições, pensando em 5 anos. Então, depende muito do timing ali do investidor. Renda variável, ela deve ser utilizada como um mecanismo de construção patrimonial. Aqueles que têm visão muito curto-prasistas, acabaram tomando iniciativas muito rápidas e, no tempo, eles acabarão perdendo dinheiro nas suas estratégias. Maravilha, Raoni. Quero agradecer. É sempre muito bom o papo contigo. Obrigada por estar aqui com a gente. Até semana que vem. Obrigado, Paula.